Na semana passada a gente teve a visita do ministro da Integração do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, com a Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, e hoje a própria assessoria do governo divulgou que cedo o presidente Lula ligou para o Lades, prestando solidariedade, se coloca à disposição. A gente sabe, porque nós estamos falando agora, o Bocalão tem um dinheiro guardado, ele diz isso toda semana, ele repete que bom, fez economia, tem um dinheiro guardado, diz ele. Pode ser usado, todos usando ele guarda marrom bocado, agora é hora de usar. Ele já disse, inclusive no Bar do Vaz, que esse dinheiro é para isso, se for preciso. Mas a gente sabe, nós estávamos falando sobre isso, você falou no seu comentário inicial, de que é preciso uma reestruturação em Rio Branco. Completa. Completa. E aí, com isso, o Estado não tem dinheiro, é preciso essa junção do governo federal, com a bancada, porque a gente não tem aquele negócio para isso, como a gente costuma dizer. Porque, na verdade, as pessoas, por exemplo, bancada federal, Senado, milhões em emendas impositivas, bancada federal, prefeituras, governos, só falam em milhões, e as cidades, as cidades, então, que é só o bagaço, onde é que está ainda esse dinheiro? Para onde está ainda esse dinheiro? Se as cidades estão destruídas, não é só Rio Branco que tem na periferia, e agora muitas pistas, a Emovo já está trabalhando mesmo nesse período de inverno, eu passei agora nas horas aparentes, eles estavam lá trabalhando, recuperando alguns trechos ali, mas, de certa forma, a pessoa, o cidadão, disse, por favor, eu estou pagando tanto imposto, é tanto dinheiro para lá, para cá e tudo, e a gente está morando aqui dentro da lama? Porque tem, Badrota, tem muita situação aí, que é Belo Jardim, Rosalindo, Tancredo, Eldorado, Chico Mendes, Vitória, Jorge Lavocar, e outras áreas, Rio Branco é muito grande, segundo distrito, a gente vê que tem muitas ruas que estão com problemas, a Emovo tem trabalhado, feito intervenção nesses dois últimos anos, fez muita intervenção, mas, infelizmente, aqui, rua tem que estar cuidando de manhã, de tarde e de noite.